O ano de 2018 foi difícil para as padarias da região, viu? De acordo com a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo, houve uma redução de quase 5% na venda do tradicional pãozinho francês. Quentinho, crocante, a essa hora do dia, um pãozinho é sempre bem-vindo, né? Só que de um ano pra cá, a demanda por esse alimento tem caído gradativamente nas padarias. De acordo com a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo, a redução na venda do produto foi de quase 5% em 2018, comparado com o ano anterior. Há uma nova clientela mais exigente, que procura mais esses tipos de pães funcionais. Então, houve realmente uma diminuição nas vendas dos pães francês. O Benivaldo é padeiro neste estabelecimento há quase 20 anos. Sentiu a mudança de comportamento e para o negócio não ficar no prejuízo, a padaria teve que reagir e se reinventar. Nós incluímos muitos pães nessa área dos pães funcionais, pães com grãos, como chia, linhaça, amaranto. Então, nós vamos englobando isso daí para que atendesse a clientela aí também. Segundo especialistas, os fatores dessa diminuição estão atrelados, também com o encarecimento do tradicional pão francês e os derivados. Hoje o Brasil importa pelo menos 50% da farinha do trigo para a produção interna. E o que aconteceu? A Argentina teve uma safra muito ruim em 2018. Então, o Brasil precisou recorrer a outros países também que exportam o trigo. Também vale lembrar que antes o produto era vendido por unidade, hoje é só por quilo. E de acordo com a economista, isso também influenciou a queda na procura. É uma tática de mercado como vem sendo usada outras táticas. Por exemplo, muitos produtos reduzem o peso do produto nas embalagens, mas mantém o valor. Então, para não subir o preço, alterar com o pão foi a mesma coisa. Então, você compra por quilo e acaba havendo uma variação se fosse em unidades. A dona Lenice mora em Arassatuba e, igual a maioria dos brasileiros, ama um pãozinho francês. Mas, com todas essas mudanças, ela buscou uma alternativa para economizar. Deixou a padaria de lado e, agora, produz os próprios pães em casa. Você pode fazer recheado com goiabada, com nozes, tem muita opção. E, além de ajudar o bolso, o pãozinho fica delicioso. Eu faço economia, porque na padaria, antigamente vendia unidade, hoje é por quilo. Então, sai mais caro. E meu pão não tem conservante. O conservante faz mal para a saúde. Então, é um pão que eu faço com amor e meu carinho também.